Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o extrato de carbono do banco C6, ou C6Bank, que começou a funcionar agora, muita gente ficou entusiasmada com a ideia, outras pessoas não gostaram tanto assim. Vocês sabem, eu sou um crítico de muitas das medidas do governo com relação a essa coisa de mudança climática, mas vamos entender esse caso aqui. Será que esse caso aqui é justo? É bom? É ruim? Afinal, vale a pena esse tipo de coisa? Essa notícia foi sugerida por João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Só para deixar claro para todos vocês, as minhas críticas não se referem à mudança climática em si, se referem a mecanismos coercitivos para tentar resolver o problema. A minha visão é que essa ideia de fazer lei proibindo ou lei obrigando alguma coisa nunca resolveu na história da humanidade e não vai ser agora que vai resolver qualquer problema de qualquer tipo, muito menos o problema da mudança climática ou aquecimento global. Eu também tenho algumas dúvidas se esse aquecimento global, que é um fato, se você medir a temperatura, ela está subindo realmente, se esse aquecimento global, ele de fato é dependente da ação humana. A ação humana contribui com alguma coisa, mas pode ser que seja uma contribuição pequena face às variações normais que você tem no clima do planeta Terra. Mas principalmente a minha objeção é, mesmo que seja tudo verdade, esse negócio de governo, colocar, proibir combustível fóssil, proibir isso, proibir aquilo, não é assim que você resolve problema nenhum, né? Pois bem, olha só, e aí o C6 Bank, que é um banco, uma fintech brasileira, eu já tive conta no C6 Bank, eu já encerrei minha conta há mais tempo, nem teve nada a ver com isso aqui não, foi porque, de fato, quando eu abri essa conta, foi na época que eu estava procurando maneiras de receber dólar do YouTube de forma mais favorável, então eu testei algumas alternativas, abri conta em vários bancos que têm conta em dólar, o C6 Bank é um deles, mas o C6 Bank, explicitamente, depois eu vi, ele não recebe do YouTube, então não servia porque eu queria, eu acabei cancelando minha conta ali, né? Então, mas agora ele vem com essa novidade do extrato de carbono. O que é extrato de carbono? Se você for aqui na página deles, c6bank.com.br, basicamente você tem uma página aqui, uma função dentro das suas contas, que é o extrato de carbono, e o que ele faz? Todo gasto que você faz com seus cartões, seja cartão de crédito ou débito, ele calcula, através de algum algoritmo dele lá, quanto é que aquilo seria em termos de emissão de carbono, quanto é que gastou aquela coisa que você comprou, ou coisa que você fez ali, né? Quanto gastou de carbono? Você abastece o carro num posto de gasolina? Caramba, você gasta carbono pra caramba. Enfim, dependendo da coisa que você faça, você tem esse débito de carbono. E aí, de tempos em tempos, você pode comprar créditos de carbono. Então, tem um botão aqui, comprar mais, você compra créditos de carbono para compensar aquilo que você gastou. E o que você acha disso, Peter? Eu acho ótimo, eu acho lindo. Cara, o pessoal tem uma solução. Muita gente está preocupada com a questão climática. Eu acho justo, eu acho que é uma preocupação válida. E não tem ninguém obrigando ninguém a nada aqui. É só uma questão realmente pra quem se preocupa fazer a coisa. Esse tipo de solução, eu acho lindo. É assim que você resolve problemas, voluntariamente. A pessoa preocupada com o assunto, resolvendo aquela questão específica, né? Então, assim, eu não tenho nada contra essa solução do C6 Bank. Acho excelente a coisa. É uma estratégia de marketing interessante, porque, como eu disse, tem muita gente que tem preocupação com isso. Muita gente que gostaria de pagar pra não ter impacto de carbono no mundo, né? Então, é uma solução que vai ser atrativa pra muita gente. Então, tá tudo de acordo. Ninguém tá sendo obrigado a nada. Tá lindo do ponto de vista da ética libertária. Eu usaria uma função dessa? Não, por vários motivos. Primeiro porque essa solução, embora seja uma solução voluntária e, portanto, perfeitamente válida dentro da ética libertária, é uma solução que só atende a rico. E essa é a minha grande crítica às políticas que, coisas como, por exemplo, essa COP27 ou COP26, esse acordo de Paris, todos esses acordos que os governos fazem com relação ao clima, todos eles são extremamente antipobre, né? Pro rico não tem problema. O rico compensa o carbono, o rico paga mais caro no combustível. Não tem problema nenhum. O problema é o pobre. E a gente tem um mundo que ainda tem muita gente pobre, muita gente que faz a conta na hora de encher o tanque do carro. Ih, não vai dar pra encher o tanque, vou botar só não sei quantos litros. É o que mais tem por aí, meu amigo. Não é o pessoal ambientalista. O Leonardo DiCaprio, a Greta Thunberg, esse pessoal milionário que são advogados do clima, esse pessoal aí, meu amigo, quando enche o tanque, vai completa, meu amigo. Completa, debita aqui no cartão de débito, nem sabe quanto é que tem. Sabe que tem dinheiro ali pra pagar. Não estão nem preocupados com isso. O Leonardo DiCaprio, quando sai com o iate dele lá, enche. Sabe que pra encher tanque de iate não é igual encher tanque de carro, né? Iate tem uns tanques grandes pra caramba, né? É, não sei quantos, 400, 600, mil litros de diesel e coisa e tal. Não conheço o iate do Leonardo DiCaprio, mas eu sei que ele enche sem o menor problema. E ele, com certeza, ele paga a compensação de carbono, né? É isso que esse pessoal fala. Não, eu sei, eu gasto, eu vou de jatinho na COP27, mas eu pago a compensação de carbono. Ok, pra quem é rico, não tem problema nenhum isso, eu concordo. Excelente, é melhor isso do que nada, tá? É ótimo, lindo. Mas a verdade é que a maior parte da população é pobre, não tem condições de bancar esse pagamento de carbono. Então, esse é o tipo, essas soluções desse tipo são exclusivamente pra pessoas ricas. Elas excluem a parcela pobre da população. Mas, de novo, enquanto for tudo voluntário, não tem problema, porque o pobre olha pra isso aqui e fala, é legal, bacana, tô com menos de 200 quilos de carbono aqui. Foda-se, deixa pra lá, continua gastando, né? Não tem dinheiro pra bancar isso daí. Deixa pra lá. Então, enquanto for voluntário, eu não vejo problema nenhum. O meu medo dessas histórias só é quando o governo começar a exigir isso via lei. Isso sim é um problema. É muito importante a gente deixar claro o que é o problema. O problema é sempre o mesmo. É a coação. É quando vira uma lei, quando vira obrigatório. Enquanto é voluntário, igual o mesmo caso que eu falei da questão de comer inseto. Meu amigo, tem um monte de gente falando de receita de inseto e coisa e tal. Eu não tenho nada contra isso, não. Se você quer comer inseto, seja muito feliz. Come inseto aí. Eu não gosto. Eu não comeria. Mas quem quer comer, fica à vontade. A minha preocupação é no dia que isso começar a virar obrigatório. Aí eu vou ficar preocupado realmente, né? Enfim, tem um outro ponto aqui que eu já abordei em alguns vídeos também, que é a questão dessas empresas que fazem compensação de carbono, né? Porque é muito lindo isso. Vou pagar aqui, vou comprar não sei quantos quilos de compensação no mercado de carbono. Mas, na verdade, o que essas empresas fazem são modelos matemáticos que dizem que determinada área, não sei o que lá, dá pra compensar carbono. É um cálculo altamente teórico que muitas vezes não corresponde nem de perto à real. Isso sem contar situações em que são literalmente fraudes. Já houve empresas dessas de compensação de carbono que se identificou, são verdadeiras fraudes. Mas mesmo as empresas de compensação de carbono legítimas, elas usam esses modelos que muitas vezes, meu amigo, não quer dizer realmente que compensou aquele troço todo. Então essa coisa toda é um exercício de como assustar pessoas com um problema enorme e tirar dinheiro delas com isso. É quase um assalto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau E aí E aí E aí